Outro dado interessante do Atlas é falando sobre a violência nas cidades. E quando a gente vai ver quais são as cidades mais violentas do Brasil, isso todo mundo se pergunta, né? Quais são as cidades mais violentas do país? A Bahia tem 7 das 10 cidades mais violentas no Brasil. Esses são os dados que estão sendo divulgados também hoje. É o estado, de certa maneira, mais violento no país, se a gente for olhar dessa maneira com o número de cidades. A Bahia é o estado com o maior número de cidades entre as mais violentas. 7 das 10 cidades mais violentas do Brasil são da Bahia. E essa medição é feita pela taxa de homicídio. Vamos ver até a lista aqui. Vou colocar essa lista aqui. Esse aqui é o ranking da taxa de homicídios estimados por 100 mil habitantes. E a gente vê aqui, ó, que as primeiras são cidades da Bahia. Santo Antônio de Jesus tem 94,1 homicídios por 100 mil habitantes. Depois vem Jequié, Simões Filho, Camassari, Juazeiro, são todas na Bahia. Aí, na sequência, tem Altamira, no Pará. Depois vem Sorriso, entre outras. Salvador também está entre as cidades mais violentas. Feira de Santana. E isso é muito preocupante. A gente vê aqui, essas aqui são as cidades mais violentas do país. São Paulo, que as pessoas sempre falam, ah, São Paulo, uma cidade muito violenta. Ela está entre as cidades menos violentas do Brasil. Está entre as quatro cidades menos violentas do país. Está a cidade de São Paulo. E isso a partir da taxa de homicídio. O que que essa foto, esses dados revelam, Josias, sobre segurança pública no país e sobre a segurança pública nos estados brasileiros? Revelo, em primeiro lugar, que a violência no Brasil é uma encrenca suprapartidária, não é? Porque estamos falando aqui, embora o PT sempre grudasse, e com razão, a pecha de armamentista, de defensor, de cultor da violência no Bolsonaro e nos seus seguidores, estamos falando aqui de estatísticas, sete das dez cidades mais violentas do Brasil estão na Bahia. Um estado que está sob o controle do PT há 18 anos. No final deste mandato, que está lá o governador Jerônimo, o PT completará 18 anos de comando no estado da Bahia. Dois mandatos de Jacques Wagner, dois mandatos de Rui Costa, e agora o governador Jerônimo, que também é do PT. O Jacques Wagner é líder do governo hoje no Senado. Rui Costa chefia a Casa Civil. E há um déficit de programas do governo Lula, Lula 3, nessa área de segurança. A esquerda brasileira não sabe como tratar desse problema. A direita sabe como tratar. Trata de forma inadequada. Todos sabemos, e isso é uma informação imutável, que o Brasil tem uma taxa alarmante de homicídios, especialmente contra jovens negros. Os negros estão aí acima de 70% na taxa de vítimas. E qualquer cristão, Fabiola, qualquer pastor, qualquer deputado evangélico estaria alarmado, compungido com esses dados. Mas a bancada evangélica do Congresso Nacional, majoritariamente bolsonarista, está aí pegando em armas contra o aborto, inclusive modalidades legais do aborto. Mas não se importa com os seres que já foram, que já vieram à luz, os viventes que estão entre nós. Esses podem morrer. Defenderam, inclusive, durante a gestão do Bolsonaro, a predileção do então presidente da República pela distribuição de armas. Não se ouviu nenhum líder espiritual, evangélico, nenhum deputado desses agora que estão aí em campanha contra o aborto legal previsto em lei. Não se ouviu nenhuma palavra deles quando agentes do Estado assassinaram um motoqueiro pobre, negro, em Sergipe, o Genivaldo, dentro de uma viatura. Transformaram um camburão em câmara de gás e assassinaram um ser humano ali, agentes do Estado. Não se ouviu nenhuma voz dessa bancada troglodita, que inclui pastores, inclui evangélicos, inclui esses bolsonaristas que falam muito de Deus, família, mas que querem conspirar contra a vida de mulheres que sofrem aborto. Em relação a essas, a preocupação é muito pequena. O apreço deles é muito pequeno. Tem também pouquíssimo apreço pelos seres humanos que já estão aí, pelos seres humanos que já passaram da fase do feto. Esses, se for pobre, morar na periferia, pode sofrer homicídio que não sensibiliza. Estão pouco se lixando para a população carcerária. O Supremo Tribunal Federal já concluiu, em julgamento, que as penitenciárias brasileiras vivem uma situação de afronta massiva aos preceitos constitucionais. Mas, para o bolsonarismo, para esses que defendem a vida, inclusive na fase fetal, esses estão pouco se lixando para aqueles que estão lá no presídio. O presídio foi feito mesmo para submetê-los a um suplício. Se morrerem lá, ninguém vai se importar. Então, nós estamos vivendo, Fabíola, para responder objetivamente a sua pergunta, um drama na segurança pública, e esse drama é suprapartidário, e nenhum dos lados oferece algo que se pareça, que se aproxime de uma solução. Tomou posse aí o ministro Lewandowski, em sucessão ao Flávio Dino, que foi o primeiro ministro da Justiça do terceiro mandato do Lula, e não se ouve, não está na vitrine. Não veio a vitrine ainda, um ano e meio de governo, nenhuma proposta que se pareça com um programa de segurança pública. Como passamos quatro anos de gestão Bolsonaro, também não vimos nada que se parecesse com segurança pública. O PT já esteve no governo durante dois mandatos do Lula, um mandato e meio da Dilma Rousseff, também não surgiu nada que se parecesse com uma solução para a segurança pública. Então, estamos diante de um problema suprapartidário, e rodamos como parafuso espanado, como se esse problema fosse insolúvel, como se o país estivesse no centro do insolúvel. Fábio.